Música Vai começar a prova Você que está em casa Eu imagino que seja um tempo para quem torcer ainda A reality acabou de começar A imagem não acha havendo muito torcendo para arrumar inimigos assim Não dá Eles estão vindo Eles quentes Música Alguém aqui ainda acredita que a gente está sozinho? A gente tem que sair daqui Música 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 Música